Ficou a cabeça Vamos testar essa clava de... Minha clava que tava lá Que ajuda o aquecimento global Quer dizer, previne o aquecimento global Retardado, agora zumbi É, ele já é retardado, pelo que ele é Que tá escrito em cima Não precisamos falar o que, mas enfim Eu espero que vocês não se enganem, mas eu tenho que te machucar Mas eu tenho que te machucar Eu aprendi Apenas Apenas Eu vou ver se algo vai funcionar Baneira sensacional Nível 10 Apenas 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 Colete da SWAT Capacete blindado da SWAT Luvas táticas Deixa eu ver como é que é esse equipamento aí Inclusive, deixa eu desequipar Esse povo da corte que é level 7 Notificar Oi Esses daqui, tiro da armadura do escudeiro Desequipar Luva Gótica Tira esse aqui do Evo da Floresta Aqui, vamos colocar o da SWAT Que ele dá... Deixa atacado normalmente quando a gente ataca o inimigo Depois a gente volta a ser gótico Ganha habilidade quando a gente tiver com menos de 15% de PV Aciona 30 de armadura Boa E aqui a gente vai colocar agora Um Afro Ruivo Parece justo E... Óculos de morcego? Não, uma óculos Claramente Agora tem que ser minha camuflaje de guerra aqui né Agora tem que ser minha camuflaje de guerra aqui né Não, essa não vai servir Tá aqui Aqui, pronto Calculagem de guerra colocada Hum... Pode deixar o barbiche mesmo Tá, agora que... Ih, não dá pra colocar a runa né Pelo menos não no capacete Mas aqui dá então Mas aqui dá então Vamo lá É... Runa da level 7 Level 8 Ataque de arma corpo a corpo causa 50 de dano extra É bom Hum... Põe isso aqui que você recupera 25 de PV a cada turno E no outro que a gente coloca... Cada tu... Cada tu... Cada tu que eu falo? Cada ataque soga 50 de PV dos seus alvos Uma boa Build life still Melhoria Agora a gente liberou as pragas do Egito hein Agora sim Quanto mais danos você sofre mais poderoso torna sua funda... Não... Hum... Põe isso aqui vai dar funda Benefício a gente não tem nada pra colocar... Tá perfeito Não esqueça de gravar Ah é, tem que ir lá pegar o gravador, é verdade Butters Que o cara especificou muito que tava aqui né Inclusive a arma à distância a gente também já poderia trocar... Faz tempo que tô com isso daqui Mas não vem nenhuma melhor É, esse míssel de retardo é interessante Mas o meu cano já tá desacelerando eles, então não precisa trocar não Ixi, o zumbi mordeu os cara que virou todo mundo... O zumbi daquilo Eu acho que eles se juntaram Eu acho que eles se juntaram Eu acho que eles se juntaram Lá 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 Bati, bati, bati Temos um problema ainda Mistura de pestilência, chuva de fogo, sapos e insetos voadores Levando desgraça a todos os indivíduos Quando tudo estiver sobre você, aperte W, A, S, D em qualquer ordem Ixi, vamo lá Vem com o Backля Brasil O Inscrecha a tudo A S, Dч com a A, S, D em qualquer ordem Também me ajudar Acho que vou mandar o Professor Caos, veja Vamo lá Butters Vamo lá Vamo ela De ver, Nt eu lhe sinto com minha Quero Por favor venha uma magia boa de dano Muito bom! Muito bom! Muito bom de verdade, Butters! Agora pode atacar de novo porque matamos um cara. E o porteiro novamente. Vamos marcar o Bunch para finalizar aqui. E... Eu errei! Vamos lá! Marriott, não! Marriott, não. E agora deu merda na cidade toda né, quem poderia imaginar. Tá, a gente tem que ir pra onde agora? Volte a APM. Tem um fast travel aqui. Descer. Aí daqui... É, tem a missão do Homem-Rose Pork na esquerda que o cara falou que tem lá né, mas é pra cá né. Vai descer aqui... Agora tem que equipar minha roupa gótica de novo pra tirar foto. Peraí, peraí, peraí. Vou voltar a ser gótico aqui. Cadê meu cabelinho? Certo. O que é isso? É um recording. Tem data aqui. Eles disseram nada? O que tipo de Taco Bell vai ser? Quando vai ser eles acabarem de construir? Certo. Certo. O que? O que? O que? O que? O que! O que? O que? O que porquê? Ahahahah! Não é uma simples TACO BEL que estamos lidando com. É a mais grande TACO BEL que nunca construiu. Você vê? Desde o todo Doritos Locos Tacos, TACO BEL acha que eles podem fazer o que querem. Bem, não aqui, não em nossa cidade. Você está bem, meu filho. Nós não vamos deixar TACO BEL ganhar. Eu vou pegar essa foto que você quer agora, de você com o PTA. Por favor. Boa, eu vou enviar para você. Agora que a gente já tirou a foto, a gente pode voltar na escola, recrutar os góticos. Você tentou cofé de Tweak Brothers? É terrível, mas por alguma razão, eu não posso parar de beber. Vamos lá, agora tem que subir em todo lugar. Minha filha. Assim, sem querer ser o cara que dá um aviso de perigo assim, mas... Você está ouvindo o barulho de... Atrás de você? Você parou para olhar o que tem aí? Só uma recomendação, mas fica aí de boa, não vou matar os caras não. Já estão mortos mesmo? Você prometeu? mégaparte. Algo. Sim, mas é ainda nãoโ sap. Ele terá a passar do teste final. Você pode olhar de ando, Frodo? Mas como você pode dançar do? Eu gosto. Eles mexeram assim com a dança da Vandinha. Vamos lá, dança da Vandinha, amigos! Sem entusiasmo? Totalmente f******! Isso não é como você beber café! Você chama isso f******? Eu estou sentindo... a rage. Eu gosto do que você fez com o seu café lá. Boa! Depois do combo! O que você acha? Ele é bem gosso! Ele é bem gosso, certo? Sim! Isso foi bem bom! Eu senti essa dor. Ok, ok. Você está oficialmente mostrando você. Sim, apenas nos diga onde você precisa e nós vamos lá. Não é ótimo de finalmente saber quanto tudo suja? Eu vou mostrar como comer pessoas se você quiser. Faça-se em casa. Você está seguro aqui. Nós vamos ir para a gravação mais tarde e morrer em nossa própria mortalidade se você quiser vir. É sensacional, velho. Os caras literalmente ficam aqui o dia inteiro, velho, fazendo isso. Nada. Quer dizer, nada não. Eles estão lutando contra a conformidade do mundo, da sociedade. Quem sou eu para criticar? Tamanhos ativistas. Eu vou voltar para o Cartman. Então eu vou voltar para o Cartman, né? Vocês escolheram o Cartman. A igreja é aqui do lado, né? É para cima. É, mas eu tenho que dar uma volta aqui. Eu poderia fazer a missão do Aman e Urso Porco antes de perder o Stam, né? O Stam dá um bom dano, velho. Chega aqui, Stam. Deixa eu voltar para o meu set da SWAT. Acho que só esse capacete que é meio... Se bem que você atacar novamente é bom pra caramba. Ei, você é aquele kit popular. Sim, sou eu. Ai, a mulher morreu. Falei para ela sair dali? Eu falei para a mulher sair dali, velho. Ah, tem uma sonda para pegar o item aqui, ó. Claro que eu não vou conseguir pegar todos, porque é difícil pra caramba, mas... Deixa eu tirar meu cabelo emo também, né, velho. Onde é que é o camouflage que eu estava usando? Tatuagem de pentagrama aqui? Ah, esse aqui. Pronto, pronto, pronto. Ah, mano. Ah, hum, hum. Olha o Homem-Urso Porco ali, ó. Olha lá, olha lá. Olha lá. Parece verídico, velho. Esse aqui é exatamente o que acontece naqueles documentários do... Será que o pé grande existe? É um cara assim, ó. É isso, mano. Meu Deus, onde será que está o Homem-Urso Porco? Vamos, vamos fazer isso! Olha, não é que é ele mesmo, tá escrito no nome, velho. Ouch! Tá, esse aqui é pra tirar o armador primeiro. Ai, vamos, a gente tem que aumentar a espada, né. Stan concentra seu herói de ação interno e ataca o inimigo com uma turbilhão de golpes. Ó, esse é pico, hein, fica vendo. Mano, esse ataque é um dos mais épicos do jogo. Não tem nem como, velho. É bom que você pegou armadura pra caralho esse ataque dele. Ouch! De novo, vou atirar mais armadura. Tá, marca pra morrer. A gente devia ter feito isso primeiro, é claro. Go, boy! Ouch! Beleza. Tira o capacete. Vou deixar você lento agora, amiguinho. Uau, é mais importante. Vou dropar um chão. Vou pegar ele, gargão. A amiguinha. Eita, eu vou pegar ele. Aquece! Que bom! Hã, muito legal! Quitei! Ah, muito legal, cara. Quase lá. Muito legal. Muito legal. Garra do Homem-Urso-Porco, Ensino do Coração Roxo Pô, mas leva alto pra caramba essa arma Vamos lá na casa do Cartman agora Onde que eu tô pedindo pra usar essa garrafa, cara? Porque eu não tô ligado A missão do Jimbo aqui, deixa eu ver se dá pra ele ficar na escola Não, tá trancado agora, tem um zumbi só aqui Serimentando Hum... Será que na bandeira? Não, não era na bandeira Atrás da escola não era, né? Sangramento e status é a melhor coisa que tem nesse jogo Ou status no geral Será que dá pra transformar o Tia Nenã e dominar os zumbis? Não, não dá, velho Mas é aquilo que eu falei, né? Como esse vírus tava na espaçonave É aquele negócio que eu falei que aconteceu, né? Tipo, muito tempo atrás aí A galera mandou o discurso do Hitler pro espaço Pra ficar sendo repetido pros alienígenas aí Pra eles encontrassem, né? E aí esse vírus contaminou... Esse áudio contaminou aí o discurso Esse líquido da nave E quem ingere esse líquido começa a repetir o discurso, né? É, então vocês só ficam com a mesma coisa O que eles ficam falando Hum... Por que eu tô vindo pra cá? É só pegar o vestífero Acho que tem que entrar na escola depois Mas agora não dá, velho Ei, o que tá acontecendo? Ei, o que tá acontecendo? Cartman, Cartman, Cartman... É claro que o Stam não quis vir aqui, né? Bem-vindo, viajador Onde você gostaria de ver meus braços? Deixa eu ver essa arma aí, velho Deixa eu ver essa arma aí, velho Deixa eu ver essa arma aí, velho Minha espada é épica, tá? Apenas 80 de dano em ataque de arma Interessante Desvia 10% Mais de dano quando você bloqueia Se eu colocar pra dar dano congelante Vai anular o outro, né? Ele vai causar os dois, né? É assim que a física funciona Quem sou eu pra discutir? E aí, Cartman? Ah, você já voltou! Vem, senhor docebag É hora de suminhar nossas forças Simplesmente chamar eles aqui E sua dedicação ao Kupi Kupi Vai ser completo Subir na torre Estou subindo Manda um zap aqui, peraí Eu gostei Todos, se juntem Enquanto o resto de vocês Seguindo os nossos próprios Já tentaram escolher O senhor docebag Está saindo e trouxer ajuda ao nosso reino Senhor docebag É hora de finalmente te dar um título Lá e o seu nome Por poder de Mandelof Terceiro-vão do Red E por glória do Cristo Eu aqui me anonimo Comandante docebag Com todos os direitos e privilégios Acompanhado NICE Finalmente O mandante Babaca Erick! Eric! Nós sabemos onde os Elves estão escondendo o esticco! O quê? Sério? Nós apenas interceptamos suas mensagens no Twitter! Você quer dizer que caíram o seu mensagem, Raven? Certo, caíram o seu raven e o reino maluco está escondendo o esticco dentro da sua mesa na escola! Claro! O Kyle está escondendo o seu esticco! Cidadãos do Kuba Keep, nós sabemos onde os Elves estão escondendo o esticco! Eu te disse que eles estavam errando. Agora nós vamos marchar na escura e fazer as ruas derrubarem com o sangue do Elven! Huzzah! Do Jimbo. Defendentes da liberdade! Eu te agradeço pela sua coragem e sua audacidade em se juntar na nossa luta! Hoje, nós não somos mais humanos ou os Goths! Hoje, nós nos unimos como um! Eu me sinto como um homo sapien agora. Os humanos estão aqui! Estão aqui! Oh, eles caíram o seu som! Abrarem o nosso, Butters! Pessoas, Flank na esquerda! Os Goths, preparem para atacar por cima! 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 Os Goths, preparem para atacarчater se atacar! Aé, eu ubri porque eu e quebro! Fedora e Sagrada! Mais dano quando ele estiver queimar! Ganhar dois PDFs! Vai receber dano! O que frame está queimando Flank呢? Provários 잡os e 선택ar pelas flановas. Eles são certumas onde eu efe o Defendimento. Escof! Ok Cara, deixaram o nubi aqui no meio da briga, gente E Arthur, arma do Homem-Urso-Borg eu não posso usar ainda, velho Ah, não, agora eu posso Hummm, ataque perfeito, acertar o uso dos inimigos atrás Adiciona 20% de dano e é um ataque perfeito É, ela pode dar até mais dano normal Que a minha arma, porém a minha arma dá 400 de dano de fogo e 50 de gelo Então o dano supera Mas é basicamente a garra dele Eu quero testar a espada primeiro, velho Deixa eu ver como é que é ela, depois a gente testa a outra Benefício Hummm Infra de dano adicional contra quem sofre menos de inimigos em chamas Isso é uma boa Depois eu vou tacar bastante fogo Pera aí, deixa eu salvar de novo Muita coisa aconteceu Caralho, o Gótico arrebentou aqui, velho Também estão jogando em casa, né? Ah, ah, ah Ah, 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 ah Eu perdi meu f***n ancho Mano, isso perdi como p*** Não se preocupe, amigo Paladino Butter, salve-o! Ah, 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 ah Ei, eu estou curto, só que no interior Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Pô, você já vai voltar aí e ficar sentado sem fazer porra nenhuma Cara, é que ajuda que vocês derem, hein? Dá licença Ah, ah Ah, ah 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 Como é que a gente abre esse fogão aqui? Ah Ah Ah, provavelmente com o... Cheira minha mão Cheira minha mão Não tem Não tem Não tem Eu tenho o rumo do dragão Tira minha mão e o traque sorrateiro Ah 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 Como é que a gente passa aqui? Deixando passar alguma coisa Como é que a gente passa aqui? Deixando passar alguma coisa Ah Ah Aparentemente é só descer É que eu queria pegar esse negócio ali Não vá lá, cara Nós acabamos nos atrás Eles acabaram nos derrubando Como cachorro, cara Todos meus amigos estão mortos Por que Deus? Eu não vou comprar nada não Onde você acha que você vai? Só vim aqui pegar uma mochilinha Dois por um garfo As pegas Coisa esse mal Eu não quero brincar com isso, cara! Peque para a merda! Ah, sim! Você ensinou esse diabo! Preparado para morrer, dupe! Ah, sensacional! Dá para tirar esse negócio daqui? Aí, boa! Aí, matando todo mundo! Tá em choque aí, amigo? Não se desculpe! Cheira minha mão! O que eu vejo mais natural que eu vi? Mas por assim vai ser maluco... Por assim vai ser maluco? Gingamomigum! Eu ia tordoar ele, mas não deu, então tá bom. Deixa eu atingir ele! Vamos testar a bola para baixo de basquete. Aperte no acondicionar mobilidade, apertar botão direto para atacar, ou lá para quebrar? Tá, apertei! Não aconteceu nada! Beleza. Compreensível, tem um bom dia. Puto subordas para quebrar esse escudo aqui não vai servir. A gente pode tacar raio no cara que está a desmaia lá atrás para acertar o burro. Nossa, deu humilde! Ae, Fábio! A gente está com bola de basquete de novo, eu quero ver como é que vai. Essa bola de basquete está me tirando, gente. Ela está realmente me tirando. Mano! Você não pode me acertar. Estou dormindo aqui na batalha, me distraí. Mano, essa bola de basquete eu não estou gostando mais dela não, parei. Desculpa! Ah! 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 A store de basquete! Você não pode rever por frente o martelo, eu acho. Aí, boa. Eu estou desculpando. Que isso? Eu nem vi o cara rever sem dúvida. E Arthur, vou rolar de novo. Luva do necromante. Eu realmente entendi como funciona a bola de basquete. Eu apertei quando ela brilhou e não aconteceu nada. Eu acho que aqui não tem mais nada. O que você quer agora, Cartman? Comandante Babaca, ainda estamos presos aqui fora. Estão autorizando o uso de Força Letal. Flanqueei a barricada. Eu já estava usando Força Letal, mas tudo bem. Imagina que esse ventilador não vai atrapalhar meu espelho, né? É. Uau. Estas são os tempos de seu descanso. Um. Você vai ser o mestre do Elves pessoal por... Um mês. Um mês. Um. Um. Você concordou que os Elves são mestres do stick por todo tempo. Um. U.S. Ei, me manda o microfone por um segundo. Caramba, a porta do lobby é branca. Estou atrás, vocês. Alguém está realmente errado com os monitores de escala. Me ajuda. Por favor. Esse é o Gary Nielsen. Não toque ele. Ele é o Ginger. Ele veio à escola na manhã após o earthquake, para aparentemente reportá-lo. Não toque nele. Ele é ruivo. Nós ouvimos um som de lá embaixo. Tivemos esse... Green Goo. Ele estava em todos os lugares. Ele mudou os outros monitores de escala. Seria certo para ser um monitor de escala de escala de escala no primeiro lugar. Alguém está na água. É... É... Oh, de repente aqueleựu verde e esse vazio enorme faz as lotinhas de escala 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 evioseiros. É... Amiga. Tem uma conquista nesse jogo de South Park chamada Genjivite, você tem que ser mordido três vezes pelos zumbis ruivos. Vamos tentar essa bala de basquete de novo, o pessoal vai brilhar, aperte o botão direito, a direita para a esquerda. Mas não era quatro ataques? Você não vê como é que eu sinto com a minha vida. Hum, ta bom, ta bom. Toque ruivo. Demora muito ataque, para bloquear. Como é que eu me ferrei nesse turno aqui, viu? Não posso consumir comida, ai rapaz. O problema está resolvido, vamos dar as pragas do Egito neles então. Eu me curei inteiro, só com a magia, e estou roubado até as minhas ruas. Eu te sou limpa, por que não estou desistindo. Também tem uma conquista. Toma! Mas por causa da mole de basquete esse cara, é mais uma mordida. Tem que deixar, tem que deixar, já está com o incidente. Faz parte da game play Então vamos mandar agora esse daqui Nesse cara aqui Vá porra E como a gente matou eles a gente pode atacar de novo então Toma Butters Butters Acho que você não morre no próximo ataque Dá uma martelada Mas não tem nada Mas não tem nada Mas não tem nada Mas não tem nada Será que é só em um combate deixar ele morder? Deixa eu ver o que é a conquista Não é que eu vou aplatinar o jogo mas essa conquista é engraçada É É você tem que ser mordido três vezes sem bloquear Vai faltar uma Acho que nem monitor do armament Então vamos fazer sangrar Enfim ... ... ... ... O cara! O cara! O cara! O que aconteceu com esses filhos? Provavelmente é só um... Deve ser, Butters. Agora, vamos lá. Vamos! 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 Olha só esse verde, o que é isso? Vamos! Toma na cara! 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 Vamos! Vamos! Toma na cara! Toma na cara! Toma na cara! Toma na cara! Então, euy! Toma no先生! Que porra é essa? É uma brincadeira inofensiva de crianças. Deve falar que você nunca brincou na rua e chegou nesse ponto ai Com os cabelos de gás na rua Deve falar que você nunca brincou na rua Eu não sei, mas eu não sei nem atacar É isso ai, cadê? Manta o necromante, falta só o capacete, se é que existe Carne zumbi Deixa eu ver o que tem dentro dessa sala aqui Aqui é referência ao episódio que eles fazem a... Igualzinho aquele filme do Enigma de Outro Mundo ou The Fang em inglês Tem dois filmes chamados A Coisa em inglês, mas aqui no Brasil é o Enigma de Outro Mundo Eles testam o sangue lá, eu não lembro o que eles estavam testando, se era pra ver se tinha AIDS ou algo assim Quem não lembra do episódio, mas é exatamente a história do filme basicamente E aqui é o de quem que ta zoado assim? Ok Nós vamos te enviar um estranho do diabo Bactéria mutante Com a batata de batata Quem nunca enfrentou uma bactéria mutante Essa foi a mais perfeita que eu já vi Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Acho que a bactéria imune é nojenta, eu vou chutar Essa parada do Egito é nervosa Bom, a moeda deve tomar dano de choque A rocha é a fúria Ok Beleza, pra esse lado Cuidou o Targ, perdi exatamente na hora Recupero o PV batendo Que é ponto de vida E recupero mana batendo Fiquei paradíssimo o personagem apenas Fiquei paradíssimo o personagem apenas Vou finalizar com a bola de basquete porque sim Apenas Apenas Esse aqui que era da missão do Jimbo né Nossa O cara mandou eu caçar uma bactéria É que o Alien no filme tem medo de fogo Aí eles testam do céu pra saber quem é o Alien Eu tô ligado É sinistro essa parte do teste Gente, pera aí Deixa eu poner um zap dois segundinhos aqui Pera aí Eu tô ignorando uma cota já Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Tenta Hum finalizar aqui a hora, melhor eu respondo. Então, vamos lá. E pronto. Perdão. Simbora. Você acabou os monitores, precisava de uma mordida mais. A gente acabou, né? Nukid, você não quer estar no errado lado disso quando a armada do Wizzards Fad Asss caiu. Pense no que você está fazendo. Qualquer para sair da escola? Estamos brechados. Estas batalhas. Ah, peraí, já voa aí. Pingente pequeno. Esse cara está num xizum frenético ali. Nós estamos brechados. Estas batalhas. Ei, roubado, vamos ver como você gosta de um pão flamado. Estou aberto. Luka. Estou aberto, você é um pão flamado. Pois tem a mc me ajuda, né? Estou aberto, você é um pão flamado. Estou aberto, você é um pão flamado, Estan. Eu nunca me engano. Aí é foda. Estan, Estan, você é um pão flamado. Pô, Estan, acerta aqui, ó. Está pegando não, assim. Estan, Estan. Estan, Estan. Estan, estan. Estan, Estan. Estan, Estan. Estan, Estan, Estan. Estan, Estan, Estan. Aí a temperatura botou errado. Não, 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 não. Tente não dizer nada. Eles não te ouviram. Ai, então cala a boca, Butters. Aqui ele está. Temos bastante pão flamado, Estan. Ei, Estan, vamos ver como você gosta de um pão flamado. Estan, Estan. Estan, Estan. Por que você está com um pão flamado, Estan? Espere no caos. Estan, Estan, está com o poder errado na mão, né, velho? Target locked. Estan, Estan. Ai, caralho. Estamos breached. Estas batalhas. É de boa. Ei, roubado, vamos ver como você gosta de me enrolar. Estou tentando falar de nada. Se ele estiver ali na barricade, talvez ele vai acelerar os caras de eles. E aí ele está! Veja! Agora que a gente manda essas belezinhas para o cara que quer E aí Nice! Pudders! Marchada Tempestade aqui Feel that righteous fury! Você está refletindo, tem umas flechas, olha Não bateu o cara Afinal, você já está morto!!! Eu acho que eu já encontrei o meu botão Que isso, Butters Calma aí, Stanley. Fala com você até salvar o Julio Isso não está terminado. Boa trabalho! Douchebag, mangue a catapulta e deixe os nossos meninos na porta! Todos se tornam! Use sua mágica para abrir a porta! A porta da fronte! É isso! Certo! Abre a porta antes de saber o que aconteceu! Puxa em frente! Eu tenho que salvar minha força para a batalha final! Isso está aqui, novo filho! Abre a porta! Vamos ver se você está lidando com ambos! Achei! 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 Oh, desculpa! Oh, não! Não, não, não! Achei! Vamos deixar ele para a porta agora! Vamos ver que ele já não esteja! Demone! Achei! Você é maluco! Não o que acontece? Achei! O que acontece? Ah, vamos lá! Achei! O que acontece? Estou dormindo! Estou dormindo! Muito para o legendário Stan Marswalker! Caraca! É muito bom a Torval! Não tem nem como! Lâmina do patrulheiro Roubei a espada dele mesmo! Minha espada é muito melhor que a sua, Stan! Ah! Temos um pouco de ajuda, filho! Espere! O que estamos esperando? Espere! Começa com a Praga do Egito, que é sempre melhor! Ah! 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 Vamos ver como eu me sinto! Ah! 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 license Tipp civil! Ah! 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 Espero que você não te curte muito. O que isso faz? Ganhar 5 de PP quando mataram um oponente Interessante Ganhar 5 de PP em ataque perfeito em zumbis Adicionar 5 de armadura e resíduos no ataque dos inimigos Ganhar defesa aumentada para poder atacar um zumbi 5 de armadura e resíduos no ataque dos inimigos 20 procedimentos de dano contra os zumbis Por hora da SWAT ele vai ser melhor Aqui não tem mais zumbi eu acho É... meu personagem quebrou É... meu personagem quebrou O personagem quebrou O personagem quebrou aparentemente Consegui andar velho Tem de nada Por que você não pode nos deixar alone? Não! Ahahahah! 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 Feel my righteous fury! Ahahahah! 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 Erokkah! Ahah! Dood de 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 du de de adulto Ah ahosh! Ahhhhh! Ahhhhh! Ahhhh! Last chance, new kid. He's nothing without you. Walk away from this. Superkeep! God damn it. Depa-dee. What the hell? Filhos, we can work this out! Stop it! Buy the hammer of a bitch! That was the most perfect throw I've ever seen. Die, asshole! He hit 8. That attack is sinister. É, você morreu, amigo. Me desculpe. Seria, douchebag. Você está rompendo minhas mãos aqui. Se for passagem, significa que você terá um desejo gratuito. Tem que ter alguma coisa, né? Isso é isso! Você tem a honra de liderar o assalto final, comandante! Eu quero ver a sala da primeira série. Na verdade, acho que é a quinta série. Ei, é o Lemmywink! Lemmywinks? Olá, Lemmywinks! Um grande Lemmywinks! Lemmywinks é o maior aventureiro dessas terras, né? Poucos passearam pelas dungeons que ele passeou. Poucos passearam pelas dungeons que ele passeou. Volte de fora das mortes, Jú-King! Esse esticco não pertence com um louco, rapazista! Tudo bem, cão. Você pediu por isso. Vá e pague seu assalto, douchebag! Novo garoto? O Cartman está usando você. Você não vê? Ele é um manipulador! Você está apenas jealous porque o Newkid me escolheu como amigo de você, cão! Você tem uma última chance, Newkid. Volte ao lado e lutte com o Cartman em vez de! Faça a mesma coisa! Não deixe o Jew arruinar o seu cérebro, Newkid. Ataca-o! Agora! Fique-o citar! Não é eu que deveria estar lutando, é ele! Então, escolhe um lado! Pague seu assalto, douchebag! Eu não acredito que isso é mesmo uma escolha. Pois é, né? Mas a galera aqui escolheu o Cartman, então... Tudo bem! Você vai ser desculpa, Newkid! Não sabe quem você está lidando com isso? Você sabe com o que você está lidando, Caio? Eu também sou um judeu, assim como você. Seja circuncisado! Você está ficando plantado! Não, não. Eu fiz uma errada! Ok, eu vou pegar o bebê! Não vai pegar o God-Baron, bebê! Que coisa de Deus! Ah, ah! O que você está lidando? Que coisa de Deus! Que coisa de Deus! Deve ter um saco! O cara sempre chuta o Iker Solarlish Vinh-defeated! Gat-kits! Take the stick from inside his desk! Victory is ours! Hey, wait a minute. Our desks don't have insides. What? Desks at this school have table tops. No but Twitter said... Look over here, this desk has writing on it! Check my locker. Whose desk is that? That's-that's Clyde's desk. A CIDADE NO BRASIL Eu vou fazer um armeio de mortes. Me, o chão! Eu vou fazer um armeio de darkness e destruir o mundo. Mas por que? Eu me deixei de ser perdido em espaço e tempo, e agora eu vou pôr. Então, você vê, fãs, eu controlo o stick e o futuro do mundo. Clyde, você quer um sanduíche? Não agora, Dad. Eu vou fazer um Ruler do Darkness video. Quem controla o stick, controla o universo. E minha primeira dita é que eu denuncie o mundo e o reino de Elf, e corte ambos os reis de todo o seu poder. Hahahaha! Mãe! Apenas. Olá, garotos. Podemos falar com o Clyde, por favor? O Clyde está jogando no fundo com seus pequenos amigos. Vem e se for, perigosos! Hahaha! Você não pode fazer isso, Clyde! Você está perdido em tempo e espaço! Não, eu não. Sim, você está, fã! Armeio de darkness, defenda o Fortress! Não, você está, fã! Fabiola! Câtera, puxou toda a gangue dos góticos, vampiros e emos aí, da... os ruivos. E os punks também. Crag? Crag, você está do meu lado! Você não tem autoridade agora. O guarda do stick disse isso. Isso não pode acontecer. Meu Deus, eu tenho autoridade! Desculpe, guerreiros e wizards. Eu gostaria de te invitar para a minha fortaleza da escuridão. Mas eu tenho medo de estar tão tarde. Tô tarde? O que você quer dizer que estamos tão tarde? Aí você está, Butters! Você sabe qual hora é, senhor? É muito mais tarde do seu quarto! Oh, é mais tarde do nosso quarto? Mano, eu vou conseguir! Ha, 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 ha! É sempre assim. Quando a brincadeira está chegando na parte boa, os pais não deixe dormir. Vem comigo, pai! É isso, é... Muito bom! Vamos melhorar de novo aqui. Ao lançar pestilência ou chuva de fogo contra seus adversários, essa equipe que ainda está comentada. Bora! Essa aqui é a melhor magia, não tem como. Da minha casa é pra onde mesmo? Pra direita. Pra direita? É. Essas casas do Jimmy até agora é a porta estourada ali, tadinho. É. Mano, de novo eu buguei, velho. Se você estava jogando dano, ele buga fodamente. Então vamos tentar salvar o mar parado agora. Bem, olá, olá! Você perdeu a notícia! Parece que vamos ter o maior taco bell na nossa cidade. A mamãe e o pai espiávamos na sua página de Facebook e viu que você está fazendo muitos amigos. Por que não nos diga sobre eles? Não? Ok. Bem, está tarde, querida. Vire para o chão e eu vou estar lá para você entrar. Tá, mas eu não vou deitar aqui ainda não. Porque a gente vai fazer essa noite no próximo momento aí. Música Legenda por Sônia Ruberti